Item 25, processos 48.500, 16.19, 2.000, dígito 4.6, 16.22, 2.000, dígito 5.1, 36.97, 2.001, dígito 10, e 37.03, 2.001, dígito 11. As PCH 2 de Guanhães, Fortuna 2, Senhora do Porto e Jacaré, todas da empresa Ganhães, Energia S.A. Para a empresa PCH 2 de Ganhães S.A., PCH Senhora do Porto S.A., PCH Fortuna 2 S.A. e PCH Jacaré S.A. respectivamente. Diretor Lator, doutor José Jirosa. As PCH 2 de Guanhães, Fortuna 2, Senhora do Porto e Jacaré, estão otorgadas a Guanhães Energia. E foi solicitada a transferência da sua otorga para as PCH 2 de Guanhães, Fortuna 2, Senhora do Porto e Jacaré, respectivamente, todas controladas pelas Guanhães. A S.A.G. fez a análise do assunto e caminhou o processo para deliberação. Essa minuta foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral da Anel. E o sorteio foi realizado em 5 do 3, onde foi designado o relator do processo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou a minuta e concluiu que ela está em condições de ser liberada pela diretoria. Senhoras e senhores diretores, essas quatro PCHs, elas são todas nem uma superior a 14 megawatts e a energia delas são todas destinadas ao ACL. E elas passaram todas de, que eram otorgadas a Guanhães Energia e estão voltando para o nome de cada uma delas. Então, não está tendo alteração nenhuma. A única coisa que nós exigimos foi com essa transferência, que ela atendeu todas as... Mas elas deverão apresentar a pólice das garantias e apresentaram todas elas. de R$ 2.800.000 para Dores e Guanhães, R$ 1.800.000 para Fortuna II, R$ 2.400.000 para Senhora do Porto e R$ 1.800.000 para Jacaré. É compatível com o valor exigido. E dessa forma passo ao dispositivo. Pelo exposto e considerando o que consta dos processos, voto pela emissão de resoluções autorizativas que visam transferir as otorgas das PCA-Gás, Dores e Guanhães, Fortuna II, Senhora do Porto e Jacaré, respectivamente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutoria decidiu pela transferência das otorgas das PCA-Gás, Dores, de Guanhães, PCA-Gás, Fortuna II, PCA-Gás Senhora do Porto e PCA-Gás Jacaré, todas atualmente da empresa Guanhães NGSA, para as empresas do mesmo nome das PCA-Gás. Próximo item.